O espaço destinado à torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians está chegando lentamente, organizada primeiro. Vi agora há pouco alguns torcedores em busca de ingressos. Há pouca informação. Eles não sabem exatamente onde esses ingressos podem ser comprados. Mas já tem as torcidas por questões de segurança. A torcida do Corinthians já se faz presente aqui no Uruguai. O Corinthians chegou na madrugada de segunda-feira e com o discurso de virar da eliminista. O vestiário ficou... Eu estou triste, mas estou orgulhoso de vocês. Orgulhoso... Esses primeiros meses de 2016. E foi com esse discurso que o Tite tentou levantar a moral desse lei. Não é, João? Pois é, é isso aí. Valeu.